A CIDADE NO BRASIL Metal não é movimento É fortissão Me diz qual é a diferença A diferença é que o punk tem que elogia O punk de antigamente eles procuravam com tudo Hoje em dia os punk não é assim cara Nem todos Antigamente Hoje os caras são uma moda do **** Moda do **** Moda da onde? Moda da onde? Não, não estou falando de vocês, estou falando em geral Essa música que você escuta aqui em Manywhere Faz alguma coisa pelo país? Calma Tem algum protesto? Tem algum protesto? Tem algum protesto? Não, tudo bem Sem confusão Não tem confusão Tá, mas não tem Ó, ó galera, galera A questão não é de confusão É se conhecer Vem cá Ah, claro, deixa ele Mas deixa eu entender É uma troca de Em teoria a rua é território de todos Mas se você andar pela cidade Você vai ver que as tribos estão aí Reivindicando o seu espaço Dos mais velhos As novas gerações Mas o que são realmente essas tribos? Adolescentes vestidos de forma ridícula? Ou simplesmente uma expressão de rebeldia e de personalidade? Cada tribo tem um visual Um estilo musical E uma ideologia Mas, às vezes, a rivalidade entre elas é que fala mais alto Hoje, na Liga, nós vamos descobrir os segredos das tribos urbanas Galeria do Roque Galeria do Roque O lugar onde todas as tribos se encontram Vamos lá conhecer Cada tribo tem sua ideologia, seu visual, lugar e hora certa para se encontrar E o sábado à tarde, na Galeria do Roque, no centro de São Paulo É o lugar preferido por muitas delas Isabela, você é de que tribo, Isabela? É gótico É O que caracteriza a tribo dos góticos? No gótico vem o pós-punk Tem a cena industrial e a BM também Como é que é? Me explica de novo O gótico, o pós-punk, tem a industrial e tem a BM também EBM E o que significa cada uma dessas coisas que você falou agora? O pós-punk é o primeiro gótico, o Depeche Mode, o The Kier E depois vem a cena industrial E tem Lop Stars, Lop Stars, Death Stars também Eu não faço a menor ideia Desculpa E EBM, o que que é? EBM é a batida eletrônica Batida eletrônica É front 2x2, Depeche Mode Depeche Mode você conhece Você tem vários tipos de banda Você aceita qualquer uma Você é tipo a Bruna Surfistinha das Tribos E aceita qualquer uma Entendi, 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 saquei, saquei Qual é a principal característica dos góticos? Sombria Você não me parece muito sombria Talvez eu não seja uma boa gótica Senti um quê de tristeza nesse momento agora Desculpa te interromper aí O que que você tá ouvindo aí? Eu? Dope Sairink Dope Sairink Dope Sairink Como é que é? Dope Sairink Dope Sairink Esse é banda de? Ciberpunk 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 Você é cyberpunk? Não Você se encaixa em alguma tribo? É em todas Eu escuto de tudo já Tá, mas você tem uma caracterização O cabelo, a maquiagem Não, o cabelo eu pego de J-Rock Quem que é J-Rock? Rock japonês Rock japonês Ah, rock japonês Eu espero em rock japonês e anime Entendi E o som que você ouve? O som que eu escuto Eu escuto desde EBM até black metal Você é um homem completo Você é do rock'n'roll Você tem o anime Você tem a religiosidade É tudo junto É isso? Não, isso aqui é de anime Anime também Você vê, eu não entendo absolutamente nada Essa maquiagem é do que mesmo que você falou? Não, a maquiagem eu mesmo não criei Você fez, o que que significa isso? Ah, eu achei legal e eu peguei e puxei Estou chorando lágrimas de piche Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas negras Para a sociedade Ah, tem uma representação social É Por que a sociedade te faz chorar? Porque eles acabam não aceitando a gente Achando que a gente somos outras pessoas que a gente não somos Quando você fala a gente, a gente quem? Pessoas que curtem essas músicas, se vestem como a gente Ô rapaz Esse tiozinho que está atrás de mim aqui Ele deve estar uns 50 minutos me perseguindo Para onde eu vou ele aparece Ele é da tribo do chato pra c**** Conhece essa tribo? Conhece essa tribo? Fala querido Valeu Qual é a sua tribo? Não sei, Tupi Guarani Tupi Guarani, boa Boa tribo Sei lá E o visual? O visual representa o que? Tupi Rol O que que é o emo? Qual o emo ali? O que é o emo? Esse cara aqui? Os moderninhos É emo? Vamos lá perguntar pra ele Vamos lá perguntar pra ele se ele é emo Tudo bom, cara? Desculpa te interromper Tudo bem? Tudo bem Tava conversando com o pessoal lá E a gente perguntou Quem que é emo? O que que é emo? Eles falaram, você é emo? Eu não sou emo Não é emo Ninguém fala que é emo Pois é, ninguém assume isso Que louco isso, hein? Eu também acho estranho Será que você não é emo mesmo? Será? Que som que você curte? Eu gosto de rock japonês Vem cá, vem cá Trouxe o Gabriel aqui Esse é o Gabriel Eu quero cabelo moderno ali, né? Esse é o Guns N' Roses E essa aqui trabalha na loja gótico Não, o cabelo não é emo Só o cabelo, né? Só o cabelo, né? Só o cabelo, né? Só o cabelo, né? Então todo mundo é emo aqui Eu sou emo? Eu sou emo Eu sou emo, então Vamos chorar Vamos Os emo são uma das 35 tribos que vivem na região metropolitana de São Paulo Mas, afinal de contas, o que é emo? Se misturarmos um gótico com um punk, fizermos uma chapinha no cabelo, acrescentarmos uma dose de tristeza e um ursinho de pelúcia, teremos a resposta Os emo se julgam incompreendidos e discriminados, por isso estão quase em extinção Você se identifica com os emo? Não Não, jamais Não, emo não O que é não, assim? Não, emo não Falando de época, mas emo é de vários anos atrás A gente já foi emo, mas... Eu nunca fui Já foi Quando você era emo, o que você fazia? Ah, essas coisas assim, tipo, eu chorava As pessoas confundem muito as tribos, né? As pessoas não sabem o que é emo, o que é clúber Como é que eu diferenciar o clúber do emo? O clúber é todo colorido O emo é aquela pessoa bem negativa Pode oferecer dar um selinho aí nela? Pode Vem, vem Vai, levante um mal, vai Vocês dão um selinho por quê? É melhor amiga, normal E você, dá selinho em outras garotas? Não, só nela, minha melhor amiga E ele é meu melhor amigo, ó Você é emo ou não é? Sou muito emo Então me explica Porque todo mundo que tá aqui me falou que não é emo Que é coisa do passado Todo mundo é emo Todo mundo é emo Vem cá Ela é emo Você é emo? Sou O que o emo ouve? Simplplen Música Emocor 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 Glória Cine Strike Revo 84 E o que faz um emo? Melancolismo, sei lá Eles são tristes Ai, é uma coisa horrível Eles são tristes Você já cortou os pulsos? Uma vez Jura? Uma vez só Tava muito triste fazer os pulsos Aí liberava as emoções E o que que mudou? Que eu fiquei menos nervosa Sério, juro Esse lance de cortar os pulsos é loucura Por que um adolescente de 15 anos Precisa se auto afirmar dessa maneira? Porém isso é uma coisa do passado O emo evoluiu e ganhou uma versão 2.0 Colorida e sem lágrimas Qual a definição pra sua tribo? Minha tribo emo Emocor O que fazem os zemocores? Os zemocores gostam de músicas românticas e tal Mas também não tem aquela impressão Que música romântica que todo mundo chora É música pra você escutar e sentir o que tá passando pra você assim mesmo Você não chora? Eu não, eu sou homem Você corta os pulsos? Não, isso aí é o que povo inventa Isso aí não existe não Hoje em dia até sertanejo Quem escuta música sertaneja Vai lá no Blackoutre Ele também chora também Eu queria que você desse uma volta Pra eu ver o seu look completo Você falou que não é emo E você não chora porque é homem Isso Você está descarregando um ursinho de pelúcia na balada? Ah, então É, deixa eu explicar isso aí É porque as meninas gostam de ursinho de pelúcia Pode ver, estão tirando foto de mim Porque eu sou meio que cover também Do cara do restart, do baterista Aí todo mundo gosta Acha bonitinho, fofinho, assim, essas coisas Aí tem que vir, né?